Hoje nós vendemos em 10 sites diferentes, além do nosso site Pro, porque quando você vai vender online, não é só você cadastrar um anúncio, sentar e esperar vender. Então o time da Uni está muito envolvido nisso, porque ele acaba tendo especialista em cada área. Eu era técnica de enfermagem, trabalhava em 3 hospitais e eu tinha uma jornada de trabalho árdua. Eu fazia 48 horas de plantão por 12 de descanso, depois eu fazia 36 horas de plantão por 24 de descanso. Tem que ter muita força de vontade e os dois juntos, como casal, não tem igual. Desde quando eu conheci ele, percebi que ele era bem determinado, ele tinha um trabalho dentro da usina. Aí eu fui surpreendida com uma leucemia. A gente que era amigo, que era família, estava completamente destruída e tentando entender como que a gente ia dar forças para ela. E a gente se deparou com uma fortaleza. A hora que você recebe um diagnóstico de câncer, não é fácil, mas foi. A empresa, ela nasceu da doença dela, né? Dessa necessidade de enfrentar a doença dela e do amor dos dois. Na época, o Rubem trabalhava em Angra. Para poder trazer a vida dele para cá, abriu uma empresa. Ele despertou para a comunicação visual, ele viu que era uma grande oportunidade para ele. Fazíamos letreiros e placas para empresas. Começamos a atender grandes clientes. E veio a pandemia, né? Eu fiquei desesperada e eu falei para ele que eu ia voltar para a enfermagem. Todo mundo ficou sem saber o que fazer. A gente foi obrigado a se redescobrir novamente. E eles começaram a ter essa ideia de decoração, porque estava todo mundo dentro de casa. E nasceu a cola I. E aí começaram a fazer os papéis de parede. Ele foi para a internet pesquisar e achou a Uni. Eu entrei numa imersão chamada 4 mil todo santo dia. E aí eu ganhei uma hora de mentoria com o Ale, que era a minha última tacada. Aí o Ale falou, se você fizer tudo que eu falar para você fazer, em 30 dias vocês vão ver a diferença. Com você e a gente vai sair dessa, fica tranquilo. E assim foi. Tudo que era falado nas aulas, a gente pegava e colocava em prática. Virar madrugada fazendo anúncio, fazendo as coisas que eu aprendi no curso. E realmente, em 30 dias a gente viu que dava para poder fazer. E no fim daquele ano, a gente parou totalmente de fazer letreiro. Não pegava mais serviço e só ficou com a fábrica de papel de parede. Nós saímos do zero absoluto. Quando a gente vendia muito na época do letreiro, a gente vendia 50, 60 mil reais um mês. Hoje em dia, a fábrica de parede para a gente é um serviço bem mais tranquilo, comparado com a mutação visual. Os trampos eram bem mais puxados. Assim que a gente estava lá em cima no andame ali, começava a chover. No primeiro ano, começando a vender online, a gente já chegou a 120 mil reais. No segundo ano, nós estávamos batendo 400 mil reais. Hoje a gente já passa de um milhão em vendas por mês. Já tem três anos que tem a operação. Então, assim, o crescimento foi bem exponencial. Só que não foi só flores. Fui muita pedrada no caminho. Quando a gente começou a vender online, a gente estava iniciando ali ainda, fazendo uma média de 12 mil reais por mês. Veio a greve dos Correios. Pediu ajuda para algumas pessoas lá de dentro do Mercado Livre. Eles atenderam a gente, tiraram a gente do Correio, colocaram a gente na logística de transportador. As vendas voltaram. Pouco que a gente começou com a mentoria, né? Ali o mês ali já deu um volume de venda que a máquina já não aguentou. Começou a dar vários problemas. Não era uma Epson, né? Como a gente tem agora cinco delas aqui. Danilo, que era o nosso mentor na época, ele virou para a gente e falou assim, cara, você está imprimindo o dia inteiro já nessa máquina, né? Vocês têm que comprar outra máquina. Eu falei, pô, Danilo, mas agora não dá, cara. Está apertado. Deu uma semana, a máquina parou. Eles precisaram mudar e precisaram de grana. Como eu tinha crédito, eu não vi problema nenhum por causa da dedicação. Então, a gente, maneira que pôde aí, deu todo o apoio. Acreditou no trabalho dele e hoje está aí. O crescimento foi surpreendente até para a família. E depois dessa, a gente teve a nossa primeira máquina. Seis meses depois que compramos ela, a gente conseguiu comprar a segunda. Porque o volume de venda estava muito alto já. E uma máquina não estava dando conta de produzir a quantidade de coisa que a gente tinha produzido. Tanto para a venda, tanto para o full. E depois de mais seis meses, compramos a nossa terceira máquina também. Por conta da mentoria, da ajuda do pessoal, fazendo a gente crescer cada vez mais. No final do ano passado, para o início desse ano, nós perdemos 50% de faturamento. E aí, o time da Uni conseguiu identificar aonde que a gente estava perdendo o mercado. Conseguiu identificar que vários concorrentes estavam fazendo algumas estratégias que estavam tomando o nosso mercado. E a gente conseguiu botar produto novo. E hoje a gente voltou a fazer mais do que a gente fazia ano passado. Então agora ele viu que a venda online era um outro mercado diferente, que ele deveria entrar nesse mercado. E hoje, se enverteu a situação hoje, ele é exemplo para mim. As dificuldades, elas vêm para poder fazer com que a gente cresça. A gente pode ficar chorando por conta da dificuldade, ou a gente pode decidir enfrentar. E muitas das vezes a gente não consegue enfrentar sozinho. A gente precisa de ajuda, precisa ter maturidade e consciência para poder buscar essa ajuda. Porque às vezes a gente acha que sabe fazer tudo, e na verdade a gente está fazendo tudo errado. Então quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca ajuda, fica mais fácil, o fardo fica mais leve. A gente precisa de ajuda.